Os esforços diplomáticos para o Médio Oriente ainda sem resultado. A caminho do Egito, John Kerry defende, no entanto, que tem havido progressos depois do encontro com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. As autoridades dos Estados Unidos minimizaram as expectativas para uma trégua imediata e duradoura entre Israel e o Hamas, que controla Gaza. A missão desta quarta-feira, pelo menos, serve para definir os limites que cada um poderá aceitar num potencial cessar-fogo. O líder do Hamas, Khaled Mashal, falou em Doá, no Catar, pedindo uma trégua humanitária e repetindo que o seu grupo só iria aceitar um cessar-fogo se e quando Israel levantar o bloqueio de Gaza. Com 32 soldados mortos, o exército israelita sofre a perda mais pesada desde a guerra no sul do Líbano, em 2006. Vários judeus ortodoxos participaram no Muro das Lamentações numa grande oração por esses soldados caídos em Gaza.